O palhaço conduzia a pequena Fernanda ao mundo encantado dos brinquedos. E de repente, vejam só, que delicadeza! Na ponta do pé, elas fazem um show de charme e elegância. Sim, são elas, as bailarinas acompanhadas dos soldadinhos de chumbo. As frmyes do mesmo. As frmyes do道os de chumbo. Mais uma vez nós, no faciamos, nunca. Não, 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 não. Chante-se à mámão do nosso. Descante-se a música queiam por 12 horas. Balei, balei. Por um tempo, o bato. Corpo, o bato. Jumbo, o bato. Você tá agora... Quando me chalou. Vamos embora. Bato, o bato. Ah, 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 ah 3, 4, 1, do it now Can you follow me, yes, ah, ah 3, 4, 1, take it out You'll never catch me, oh, yeah 3, 4, 1, do it now 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 4, 1, do it now 4, 1, do it now 5, 1, do it now 5, 1, do it now 5, 1, do it now